Galera, vocês acham que dá bom a gente depositar no CSGO.net hoje? Claro, sim, sim. Vou colocar 300 dólares e vamos ver o que a gente consegue fazer com 300 dólares, pode ser? Então vamos lá, Cláudia. Estamos aqui no CSGO.net. Vamos lá, Cláudia. Eu vou depositar 300 dólares usando o cupom Saulo. O cupom Saulo me dá 40% de bônus. Ou seja, 300 vira 420 dólares. É isso mesmo? É, eu acho que é isso. Acho que é isso, vamos lá. Só que eu vou depositar 3 vezes 100 dólares. Por quê? Porque o meu cartão só passa de 100 em 100. Vamos lá, sempre que você for depositar no CSGO.net, utilize o cupom Saulo. S-A-U-L-L-O. Maravilha? Então, Cláudia, estamos aqui agora com esses 420 dólares. Fizemos 3 depósitos de 100 dólares usando o cupom Saulo, que dá 40% de bônus. Vamos aqui para vocês verem que fui eu mesmo que fiz os 3 depósitos. Cupom Saulo há 5 minutos, 2 minutos, agora mesmo. Tudo por cartão de crédito, tudo bonitinho. Usando sempre o cupom Saulo. S-A-U-L-L-O. Fechou? Então vamos lá, Cláudia. 420 dólares. Eu vou começar na minha caixa, porque, né, pelo amor de Deus. Uma caixa sal. Como que ele não quer nada? Bora. Pé. Vai parar na USP? Hum, P250, see a later. Eu já vou pegar ela, já vou fazer um contrato com essas aqui tudo. 7 dólares no contrato, vira 20. Fala dele! 7 dólares virou 20 mesmo, véi. E digo mais, e digo mais, 20 dólares vira uma faca. Se der certo, é como se a gente tivesse transformado 7 dólares nessa faca. Eita porra, velho! Transformamos, então, 7 dólares em uma navaja Casey Hartnett. Na real da real, a gente gastou 5 dólares. Por quê? Ó, essas duas skins a gente ganhou de graça por ter aberto o daily bônus. Essa daqui a gente ganhou na minha caixa. Cê é louco, irmão! 100 dólares, 100 dólares. Eu vou pegar ela pra nós, velho. Eu vou pegar ela pra nós, ó. Vou pegar. E vai vir Blue Jam. E vai vir Blue Jam. Caralho, o maluco é brabo. Vamos lá, rapaziada. Peguei ela. E agora o que a gente faz, mens? 7 dólares já virou a faca. A caixa do pandão tá legal, né, velho? É o pandão que tatuou o CSGonete, né, mano? Mano, vamos abrir uma do pandão, então, como quem não quer nada. O pandão fez uma tatu do CSGonete. Não foi ele que fez? Eu acho que é de reina aquilo. Não é possível que ele tatua o real. Uma Shadow of the Kraken. Shadow of the Kraken. 7 dólares. Mano, 7 dólares? Eu já vi isso acontecer. Eu já... Maguti. Ai, meu Deus. Nunca que vem, velho. Velho! Velho! Vamos pegar a Gucci também. Mano, então, 14 dólares. 14... Virou 200. Uhul! Você é louco? Pera aí, pera aí que eu vou fazer mais uma doideira. Eu vou abrir mais uma caixa solo. Mano, a gente depositou 300. A gente depositou 300. Ah, se parar nessa onda, ele tá aí. Ixi, não. A gente depositou 300 e já pegamos 200. Você tem noção disso? Pera aí, 10 dólares. Mano, eu já vi acontecer. Justo, justo. Não é sempre também, né? Pelo amor de Deus. Aí é Disney. Mano, vamos fazer o seguinte. Vamos garantir o nosso profit. A gente vai abrir essa caixa de faca. O que vier, a gente pega. E aí, o resto, a gente brinca. Show? Vamos lá. Peiba. Ai, que puro. Deixa eu ver. Uma Falcon Damascus Steel. 160. Tá. Então, já garantimos um profit. Certeza. Ó, tem como eu escolher umas faquinhas. Dá pra... Ah, eu vou pegar essa Nômade Casey Hardenet. Eu gosto das skins Casey Hardenet. Porque vai que vem Gluteyama essas paradas, tá ligado? Eu vou pegar ela, eu vou pegar ela. Eu vou pegar essa Nômade. Eu gosto da faca Nômade. Então, ganhamos três skins Casey Hardenet já. Três facas Casey Hardenet, no caso. Cê é louco, irmão. Cê é louco, cê é louco, cê é louco, cê é louco, cê é louco. Ó, já chegou duas delas. Chegou a Flip, a Flip não, a Navaja. Ela veio o Elworn. Chegou também a Gucci também, veio o Elworn. E vamos ver, vamos esperar chegar essa Nômade também. E a gente ainda tem 185 dólares pra tentar alguma coisa, saca? Eu vou abrir duas caixas Saulo aqui pra ver se vem alguma coisinha boa. Vamos ver se vem alguma coisinha boa, velho. 11. Deixa eu abrir mais uma no modo rápido. Pá, pum. Tá, vamos jogar no contrato. 16. Virou 5. É, acabou a maré desse sorte. Ih, rapaz. 5. Mano, na minha terra, 5 vira 70. Ai, meu Deus. Mano, temos 136 dólares. Tava com vontade de abrir mais uma caixa de faca, velho. Pra isso, pera aí, eu vou tentar fazer uma doideira. Pra eu conseguir abrir mais uma caixa de faca, tem que dar certo esse aprimoramento. Vamos ver. Não, deu merda. Eu queria abrir mais... Opa, chegou a Nômade, Clã. Chegou a Nômade. Ela veio Battle Scarriage também aí, ó. Veio duas Well Warned e uma Battle Scarriage. Nome chinês significa que, né, temos algo. Deixa eu ver aqui. Vou abrir uma All in Alp. Mais uma All in Alp. Eu tenho trauma dessa All in Alp, velho. Sem dó. Mano, vou abrir 5 vezes a caixa de saldo. Seja o que Deus quiser, mano. Acho que deu merdinha, velho. 55. 55 no contrato vira quanto? 47. 47 no aprimoramento vira 200, velho. Hum. Ai, meu sonho de querer abrir só mais uma caixinha de faca. Vamos ver quanto que a gente pegou, Jacla. Vamos ver quanto que a gente pegou. Vamos somar no final das contas quanto que a gente ganhou. Acabou que a gente arriscou muito e perdemos bastante. 55, 8. 7, 0, 8. 9, 8, 0. 1.356 reais. Depositamos 300... Ué. Eu calculei errado isso aqui, né? Errei, eu errei, eu errei, eu errei. Buguei, peraí. 55, 8 mais 7, 0, 8 mais 9, 8, 0. Ah, 2, 246. Agora sim. Depositamos 300 dólares e retiramos 422 dólares. Show, profite de 122 dólares, velho. E agora, vamos dar uma olhada nessas três facas dentro do jogo. Já estão aqui no inventário da minha conta secundária. Primeiro, a navaja. Vai, 3, 2, 1. Dá-lhe. Opa! Opa! Velho, ganhamos uma faca blue jam, velho. Ganhamos uma faca blue jam com 7 dólares, velho. Sim, 7 dólares virou essa faca. É no play side ou no back side? Mano, eu não sei. Eu vou ter que entrar na minha conta secundária pra ver. Velho, 7 dólares virou uma blue jam. Vamos ver a Gucci, vamos ver a Gucci. Não. Essa aqui veio meio feia ainda. É meio gold, né? Meio gold jam. Mas vamos ver a outra. A nômade. Ó, a nômade veio bem douradona. Bonita até. Mas nada de jam. Não tem nada de jam nela. Mano, eu vou ter que entrar. Eu vou entrar na minha segunda conta aqui, velho. Só pra vocês verem que não é marmelada, não é nada do tipo. É que eu uso duas contas. Uma eu uso pra depositar no CSGO.net. É, porque aquela minha conta principal, vocês ficam falando merda. Aí eu deposito em outra conta, né? Eu deposito em outra conta que o gringo nem sabe que existe essa conta. Olha isso aqui. Tá aqui, ó. Véi. É play side, velho. É play side, velho. Eu acho que é play side, porque isso aqui mostra o play side, velho. Eu acho que é play side, velho. Vamos dar uma olhada nela dentro do jogo. Cinco, quatro, três, dois, um, pum. Velho, é back side, mas olha isso, irmão. Olha a quantidade de blue nela, irmão. E o play side não tá feio também não, velho. Olha essa faca blue jam no back side. Back side é a parte que inspeciona ela. Que sensacional. Tem um overpay, Saulão? Com certeza tem um overpay, velho. Olha essa faquinha. Eu não sou muito chegada na vaja, mas se for pra ser blue jam, eu quero. Tá maluco? Tá maluco? Cê é louco, clã. Estouramos no norte, papito. O que tá escrito na nômade? Vamos pesquisar o que tá escrito na nômade que a gente ganhou. Não se mexa. Deixe-me cortar você. Não grite. Cê é louco. Sai fora. Vou até excluir esse nome dela. Então, rapaziada. Lembrando sempre que você for depositar no csigol.net, deposita usando o cupom Saulo. E tenta ganhar uma blue jam igual o Saulinho. Tá bugando, meus lindos? Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto